Música 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 Ah, será que aqui não compre os outros, se quais são estes? Estes são muito importantes. Claro que se vale ver. Diz-a lá, Darlene. É isso. Andá-te a tirar uma foto ou não. Isto é uma feira. Gigante. Sim, a feira vai até lá para o fundo. A avó Lizinha aqui perdia-se. Os barquinhos. O meu príncipe. Êêê, bom dia.